Hoje não tem Cayuri, pra me ajudar, mas tem Gabi e tem Jado, venha! Vai dar certo, vai! É focinha, é focinha! É, do lado. Mas é como, amigo? Assim, do lado? Não, assim. É, assim tá fácil. Pera aí! Ai, não, vai apaiar, gente. Vou colocar duas. Ai, meu Deus, deus sério! Gente, eu vou matar vocês! Eu vou botar aqui, vocês já estão acontecendo! Vai! 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 E aí, vidinhas, boa tarde! Passando pra desejar a vocês uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana incrível nesse paraíso aqui, ó. Vamos passar esses dias por aqui. E é isso, aguardem que vai ter muito fular por aqui, viu? Estamos indo aqui ver nossos boys jogar, né, Gabi? Nossos boys, enquanto a Malu não tá por aqui. Ai, eu tô aqui vendo. Hon, hon! Vidinha! Hon! Vida! Faça um gol pra mim, viu? Viu? Vixe! Que cara é essa? Faz com gosto! Bebê do Cedês! Olha aí, pra mim tá vendo? Vai com sua música, ponto com! Barriga de Tentê, hein? Foco, Dola Cedês! Foco, meu filho! Eu vim fazer o quê aqui? Não tô entendendo. Olha, primeiramente, só casal. Piscina não posso, praia não posso, sol não posso. Casquinha de Siri não posso. Eu vim fazer o quê aqui, pelo amor de Deus! Até agora eu não tô entendendo. É o que vale a amizade, né? Pronto, daqui a pouco eu acerto ali. Doutor Ricardo assistindo tudo. Ela bebendo três dias seguidos. A drenagem desincha daqui a pouco, amanhã. Manda a Carol Dantas em fazer. Aí todo mundo ali, ó, brincando, jogando. E eu aqui, ó, olhando elas comendo. Daqui a pouco eu acerto ali. Deixa eu começar aqui o fuar. Menino como você, tá babado, viu? Tem muita penteia aqui. É o que é isso? Ah, o cordão. Pensei que era uma penteieira. Hein? Aquela pessoa. Não vai conversar com ele, né? Não, olha, pare! A Gabriela é fosiqueira. Ela foi botar a minha assim. Tá aí, viu que eu tô... Tá aí, viu que eu tô meio... Meio... É porque eu tenho medo de fazer e a Gillette pegar no negócio do dreno. Não tá esses... Você já tirou o dreno? Não tá esses cabelos todos não também, viu? Também, viu? Esse cabelo também. Eu toquei nele junto. Agora aqui tá babado, né, Thiago? Você... Isso que foi? Ah, pô, isso. Hã? Sim. Tocar pode, hein? Menina. Hã? Mais tarde tem. Mais tarde tem. Deixa ela dormir. Quem vem pensar. Vamos conversar depois, hein? Tem um negócio pra conversar com você, né? Eu também tenho um pra conversar com você. Não, Júnior. Que eu fiquei sabendo. A volta, né? A volta do que não foi. A volta do que não foi. Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Também não arredo. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora se espregar. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Você aí, você mesmo tá esperando o quê? Vambora, me diga. Gente, semana começou. Vamos começar a semana bem. Você vai pegar um realzinho que você tem um real aí. Vai concorrer agora. Sete mil na sua conta. Ah, Thiago, mas eu não ganho. Gente, só ganha quem joga. Então, ó. Compra aqui, gente. Mais de 60% das cotas vendidas. Sorteio pela Loteria Federal. Tudo certinho. E eu quero que você seja o ganhador. Sua chance pode ser agora. Lembrando, viu. Quem mais compra, mais chance tem de ganhar. E só digo uma coisa. Só ganha quem joga. Então, ó. Clica aqui. Garanta sua cota, gente. Apenas um real. Já pensou? Começar essa semana aí com o pé direito? Vai. Depende de você. E, gente. Pra quem tá perguntando. Quando será o sorteio? Quando será o sorteio? Meus amores. O sorteio será assim que se errar todas as cotas. Vou aqui avisar pra vocês. Tudo certinho. Mas, ó. Já foi vendido mais 60%. Então, não fique de fora. Volta nos stories aí. Deixei o link. Clica logo a sua. Super fácil. Pagamento rapidinho no PXX. Copia e cola. Já era. Ei, meus amores. E do nada, gente. Milagre. Vocês piscaram. Estou aqui em milagre, gente. Lucas falou comigo ontem. Chamou pra vir aqui pra casa pra passar a semana, né? E é sobre estar a galera todinha aqui. Eu, Carlinhos, Lucas, Roninho, Verinha. Enfim. Amanhã tá chegando outra galera. Paulo. Então, aguardem que essa semana agora garantei. Já viram que já começou aí, né? Já sabe, Verinha, Maxuelzinho, Roninho. Todo mundo da turma junto. Ah, e vai ter dancinha no Hells com o Lucas sim, viu? Aguardem. A Bisteira do Landon. E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca. Louca de prazer. O coro vai com o meu rojão legal. Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar. Vambora sem prega. Que fogo eu não nego. A fake não arredo. Bora, 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 bora. Bora, cachorro! Bora sem prosa. Vambora, 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 vambora. Embora se espregar, bora, 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 bora Se acabar, neném, que nem se rame roda Vem, vem, vem! Atualizando de novo, Rancho do Poço, cego líder!